Olha só, adiante desse anúncio de aumento dos preços de combustível e gás pela Petrobras, a gente conversa agora sobre com o David Bacelar, que é coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros. David, um prazer te receber, tudo bem com você? Prazer é todo nosso, estamos bem, apesar aqui das adversidades, mas com a esperança de que tudo vai mudar e melhorar para nós. David, explica pra gente, esse aumento parece se inserir nesse contexto de guerra, ali no leste europeu, por conta da alta do preço do petróleo. Explica pra gente, é correto esse aumento agora? A Petrobras poderia, teria formas de não realizar esse aumento, tendo em vista o cenário internacional? Como que a FUP avalia esse aumento hoje? Bem, sem dúvida alguma, teríamos como resolver esse problema dos preços dos combustíveis aqui no Brasil. Nós da FUP temos alertado sobre isso praticamente desde quando a política de preços foi implementada aqui no país, lá em outubro de 2016. Estamos falando do preço de paridade de importação, que foi implementado pelo Temer, todo mundo ali se lembra das grandes manifestações, inclusive da greve dos caminhoneiros pós-isso, quando ele aplica o BPI e dessa forma atrela os nossos combustíveis ao preço do barril do petróleo no mercado internacional, a variação do dólar e a custos de importação de derivados de petróleo, mesmo o Brasil sendo alto o suficiente em produção de petróleo e tendo refinarias para refinar todo esse petróleo e distribuir combustíveis a preços justos para a população brasileira. Então, para resolver isso, nós poderíamos, ou melhor, deveríamos acabar com a política de preço de paridade de importação. Já praticamos isso antes. Todo mundo aqui se lembra dos governos do PT e aqui principalmente dos dois mandatos do presidente Lula, quando nós tínhamos uma política de preço diferenciada que, por sinal, fez com que o gás de cozinha no país, ele praticamente ficasse congelado durante todo esse período, variando apenas entre R$ 34 e R$ 37. Com certeza o cidadão ou a cidadã que está nos acompanhando vai se lembrar disso. Hoje, nós temos esse atrelamento, é irracional. Nenhum país do planeta Terra que é alto o suficiente em petróleo, que tem um grande parque de repino como o Brasil, e que é um grande mercado consumidor de derivados, estamos falando do Brasil, que é o sexto maior mercado consumidor de derivados de petróleo do mundo, pratica uma política de preço como essa. PPI, preço de paridade de importação, só se pratica em países que são dependentes. Estamos falando do Japão, por exemplo, que importa derivados de outros países. E mesmo assim, ainda tem ferramentas para evitar que haja esse repasse direto à população. E justamente por isso que nós temos aí o impacto do aumento dos preços, por exemplo, agora, do barril de petróleo no mercado internacional, que fazem, fizeram hoje, por sinal, com que a Petrobras, ou melhor, a nova gestão da Petrobras, anunciasse esses aumentos, tanto no diesel quanto na gasolina de 18, 24%. É um absurdo o que nós temos aqui no país. Mas, infelizmente, nós já temos aí o Lula sinalizando que vai mudar mais uma vez, como mudou em 2003, a política de preços dos combustíveis aqui no país. Por sinal, esse tema está sendo debatido exatamente agora, no Senado Federal Brasileiro, onde temos uma proposta interessante do senador Jampo Prats, que parece que não passa na sua integridade, mas traz algumas ferramentas que ajudam a controlar os preços aqui no país. Você citou o ex-presidente Lula, daqui a pouco eu quero trazer uma fala do ex-presidente em relação à Petrobras e fazer uma conexão, inclusive, com a Lava Jato. Mas, antes disso, só me explica direitinho, David, qual o principal entrave hoje para que essa política de paridade de preços acabe? É interesse político do que depende? Thalita, a decisão é política, sim. Nós precisamos lembrar sempre que a Petrobras é uma empresa pública controlada pela União. A União é acionista controladora da Petrobras porque detém mais de 50% das ações ordinárias, ou seja, as ações que têm direito a voto nas grandes assembleias dos acionistas. Quem representa a União hoje? Infelizmente, é o presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro. O Bolsonaro, sim, poderia e deveria exercer o seu poder de presidente da República para influenciar a decisão do Conselho de Administração. Quem indicou agora, por exemplo, a maioria dos membros do Conselho de Administração? Quem está indicando o Landi com uma série de problemas, por sinal, para a presidência do Conselho de Administração? Quem indicou o presidente da Petrobras, general amigo dele, Silvio Euguna, para a presidência da Petrobras? O Bolsonaro. É uma decisão política, Thalita. Assim foi no governo Fernando Henrique Cardoso, quando tinha essa política de preços por sinal de paridade de importação. Assim foi no governo Lula, quando ele acabou com o PPI e utilizou uma política de preços que levava em consideração os nossos custos internos. Estão falando aqui de dois terços dos nossos custos, tanto em produção quanto em refino, que são custos nacionalizados. São custos em real. Por exemplo, sou trabalhador da Petrobras, mas recebem dólar? Não, recebem real. A maioria dos fornecedores da Petrobras recebem dólar? Não, recebem real. Então, que sentido faz a gente dolarizar, internacionalizar, utilizar o preço de paridade de importação, quando nós temos uma grande empresa como essa? Não faz sentido algum. Por isso, nós sempre chamamos essa atenção da população, de que se está caro, a culpa é do Bolsonaro. Por isso, o desespero dele, Itália, está nesse ano eleitoral, de tentar resolver isso, e tentar resolver de maneiras que não irão dar a solução do problema. Se não acaba com essa política de preços, mudando apenas base de cálculo do ICMS, mudando apenas a tarifação federal em cima dos combustíveis, isso não vai resolver, porque se o preço do petróleo continuar subindo, isso implicará em aumentos dos preços de combustíveis. Se o dólar explode, e estamos vendo o ministro da Economia ganhar muito dinheiro com isso, explode também os preços dos combustíveis. Se aumenta a curta de importação de derivado, que nem o Brasil precisa importar, aumenta a preços do combustível. Não faz sentido algum essa política, e sim, é uma decisão do governo federal, que deveria e poderia acabar com o preço de paridade de importação. E daí tem essa questão, é claro, então, da Petrobras, está sendo sucateada por esses últimos governos, Temer, Bolsonaro, né? Lula fez hoje uma fala em relação à situação da Petrobras atual, e faz essa conexão com a Lava Jato. Vamos dar uma olhada. Não há como negar que durante o governo do senhor, aconteceu um grande esquema, e para chegar nessa conclusão, acho que o eleitor basta olhar para os milhões devolvidos aos cofres públicos, segundo informações das justiças, da Justiça Pessoas e Empresas Envolvidas, devolveram aí cerca de um bilhão de reais. Mas eu não quero falar de passado, não, quero falar de futuro, né? Como que o senhor vai governar dessa vez? Teremos mais um período de corrupção? Como é que o senhor vai mudar essa história toda para não acontecer novamente? Primeiro, você já falou do passado. Você poderia começar fazendo a pergunta, dizendo que a Suprema Corte anulou todos os processos contra mim. Seria mais justo da sua parte começar assim, que a Justiça Federal, através da Suprema Corte, disse que o Moro era mentiroso, disse que o Daniel era mentiroso, e disse que todos os processos contra mim foram uma farsa. Isso já está dito pela Justiça, pela Suprema Corte. Você poderia ter começado fazendo essa pergunta. A segunda coisa que você poderia perguntar para mim, é que é verdade que devolveram um bilhão para o Petrobras, mas é verdade que destruíram 4 milhões e 400 mil postos de trabalho. É verdade que deram um desfalque no Estado de 58 bilhões de reais que deixou de ser arrecadado pelas empresas que foram quebradas. É verdade que se deixou de arrecadar para esse país 270 bilhões de reais que deixou de ser investido, porque a Lava Jato não teve outra tarefa se não a de prestar contas ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, tentar destruir a indústria de óleo e gás nesse país, tentar fazer com a Petrobras o que eles fizeram, destruindo a Petrobras, a indústria de óleo e gás, a indústria naval e a indústria de engenharia brasileira. David, diante desse cenário exposto pelo ex-presidente Lula, o meu questionamento é em relação à situação atual da Petrobras, porque a gente deu essa notícia essa semana de que os Estados Unidos, o governo Joe Biden, está batendo as portas de Caracas, de Nicolás Maduro na Venezuela, para negociar a importação de petróleo depois de ter feito essa sanção em relação à importação russa. O Brasil seria capaz de entrar nesse mercado competitivo de exportação de petróleo, caso tivéssemos uma Petrobras mais estruturada? Talita, primeiro, sinalizar que o Lula, ele é sensacional. Ele consegue trazer números em diversas entrevistas que são verdadeiros, inclusive esses que foram citados por ele vieram do estudo encomendado pela CUT, a Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras, para o Diese, que fez esse estudo demonstrando esses reais impactos da Operação Lava Jato para a economia nacional. O Lula, ele é fenomenal. Sim, Talita, se, se, o nosso planejamento estratégico, na época ainda dos governos do PT, e aqui vou citar principalmente o plano de negócios e gestão de 2014 a 2018, ele tivesse sido implementado, estou falando isso com uma maior propriedade, porque em 2015 e 2016, tive a oportunidade de ser eleito pela categoria petroleira, como representante dos trabalhadores e trabalhadoras no Conselho de Administração da Petrobras. E eu vi isso de perto. Infelizmente, eu assisti ali, tentando, obviamente, mudar essa realidade, a transformação que nós tivemos no planejamento estratégico da Petrobras e no seu plano de negócios e gestão. Se esse PNG que eu citei aqui, de 2014 a 2018, ele fosse executado e implementado, Talita, hoje, nós estaríamos produzindo 4 milhões e 200 mil barrins de petróleo por dia. Se aquele plano de negócios e gestão tivesse sido implementado, nós hoje seríamos autossuficientes também em produção, principalmente, de nitrogenados, com as nossas fábricas de fertilizantes, na Bahia, Segipe, Paraná, que estaria ainda operando, em Mato Grosso do Sul, a UN3, que acabou de ser vendida para uma empresa russa, a Acron, e a fábrica de fertilizantes nitrogenados também, em Minas Gerais, sem termos essa dependência, que hoje é de 85% do mercado internacional. O sinal desses, 23% da Rússia, que já sinalizou que não venderá nitrogenados e fertilizantes para o Brasil. Se nós tivéssemos cumprido, Talita, aquele PNG 2014-2018, nós teríamos hoje, além da autossuficiência em produção de petróleo, nós teríamos autossuficiência em refino, nós atenderíamos toda a demanda nacional, estamos falando do sexto maior mercado consumidor derivado de petróleo do mundo, com as refinarias aqui no Comperge, no Rio de Janeiro, onde estou nesse momento, com o segundo trem da refinaria de Pernambuco, a Brei Lima, e com lá a Prêmio 1 e Prêmio 2, no Ceará e no Maranhão. Então, o que significa o quê? significa que, além de nós estarmos exportando petróleo puro, sendo um player importante na geopolítica mundial do petróleo, nós também estaríamos exportando derivados de qualidade para a Europa, para a América do Norte, e se não temos isso hoje, Talita, infelizmente, é porque nós tivemos um projeto internacional, através da Operação Lava Jato, que, como disse o presidente Lula, destruiu todas as empresas de engenharia do nosso país, e aqui estamos falando da Camargo Corrêa, Odebrecht, OAS, Queiroz Galvão, Gustavo Gutierrez e outras, que destruiu o projeto que tínhamos, com a Petrobras como indutora da economia nacional, do desenvolvimento regional em todo o Brasil, do desenvolvimento econômico e social no nosso país. Essa era a Petrobras que nós tínhamos. A Lava Jato, ela cumpriu esse papel. E para quê? Sabemos, o Moro é praticamente o enviado do imperialismo norte-americano para o nosso país, para cumprir uma tarefa de entregar, não somente esses ativos da Petrobras, que, infelizmente, já foram privatizados, vendidos. Temos refinaria na Bahia, que foi vendida agora, Talita, e que a Bahia hoje já tem a gasolina mais cara do Brasil. A da Petrobras está cara. A Asselen, que hoje opera a refinaria da Bahia, e pratica preços ainda maiores do que a Petrobras. Venderam gasodutos que transportavam gás natural em todo o Brasil, desde o sul até o norte do país, e que hoje a Petrobras já pagou tudo aquilo que recebeu nessa privatização, e vai continuar pagando. Venderam campos de produção terrestre, de gás e de óleo em terra e mar. Venderam a BR Distribuidora, que era a oportunidade que nós tínhamos de comercializar e distribuir já os derivados para a população a preço justo. Venderam ali que gás, que vendia gás de cozinha também. Aqui falamos, com preço praticamente congelado para a população. Destruíram praticamente a empresa integrada e de energia, inclusive com o setor de energias renováveis, que também foi privatizado. Isso é o que cumpriu a Operação Lava Jato. Então, sim, Talita, nós teríamos a oportunidade de ser um grande player, um grande jogador na geopolítica mundial de petróleo, exportando não somente petróleo puro, exportando também derivados de petróleo, mas também cumprindo um papel importante de toda e qualquer empresa de energia hoje, nesse contexto que vivemos no planeta Terra. Nós teríamos uma empresa que seria capaz, com seus altíssimos lucros, de fazer investimentos para nós termos uma transição energética justa no nosso país, na América Latina e no planeta. Essa seria a nossa Petrobras se não fosse a Lava Jato. E sabemos que o Lula, votando a presidência, ele vai sim, sem dúvida alguma, mudar essa realidade e fazer com que a Petrobras, ela cumpra o papel que ela sempre teve, desde quando ela foi criada por Getúlio Vargas, com a campanha O Petróleo é Nosso. David, só mais uma perguntinha para encerrar. Queria uma avaliação sua sobre o que pode acontecer agora, inclusive nesses próximos dias e meses, caso essa política de paridade de preços continue a valer. Você acredita que o preço dos combustíveis vai subir muito mais? Infelizmente, Dalita, a notícia que nós temos aqui para a população, ela não é muito boa. Se nós não tivermos uma mudança, ou seja, o fim do PPI, do preço para dar importação, sim, os combustíveis subirão ainda mais. As projeções que nós temos é de que estamos prestes, por exemplo, a gasolina bater R$ 10. Isso nunca aconteceu na história desse país. Porque, com o conflito que está estabelecido entre, infelizmente, a Rússia e a Ucrânia, são interesses supranacionais, e aqui estamos falando do imperialismo norte-americano que tenta invadir as fronteiras da Rússia, se esse conflito continua, nós estamos falando aqui de uma subida meteórica do preço do barril do petróleo no mercado internacional. Como já sinalizou o próprio Putin, ele não terá pudor algum em promover uma subida de forma que o barril ele possa chegar a R$ 300. Imagina isso. A gente está com o barril do petróleo na casa de algo em torno de R$ 130. E a gasolina bateu agora, só na Bahia, já está R$ 8,20. No Rio de Janeiro, já está quase R$ 9. Imagina só, se a gente tem o preço do barril do petróleo valendo o dobro do que vale hoje. Se não acabar com o preço de barril de plantação, a gente vai ter praticamente um aumento de 100% dos preços dos combustíveis aqui no Brasil. E, é óbvio, o Bolsonaro, ele é louco, ele é amigo de miliciano, é amigo de terraplanista, é amigo de fundamentalista religioso, mas quem está por trás dele não é tão burro assim. As forças armadas que, infelizmente, ajudaram nesse processo para eleger esse que está na presidência da República, tem pessoas que pensam e já estão sinalizando. Estamos no ano eleitoral. Aqui, o que mais incomoda hoje a população brasileira são os preços dos combustíveis. O sinal que impactam, pressionam a inflação em segundo diese, 40% do que nós temos da inflação é pressionado pelo aumento dos preços dos combustíveis. Eles estão observando isso e já há aí movimentações do governo para tentar resolver isso. E, por sinal, hoje, como disse, tem uma votação importante no Senado Federal que trata desse tema e que nós esperamos que, de fato, a população venha a ter uma solução. mas o que parece, Thalita, é que não querem resolver o problema de forma completa. Colocar a culpa nos governadores dizendo que o problema é do ICMS não resolve. Zerar impostos federais, estamos falando de exerção fiscal, de quase 60 bilhões de reais que iriam para a saúde, educação e infraestrutura, o governo quer acabar com isso, também não resolve. Porque, se continuam subindo, repetindo, PPI, preço de paga de importação, o preço do barrigo do petróleo no mercado internacional, o dólar e custos de importação, mesmo com esses impostos baixos ou zerados, o preço continuará subindo. E ninguém aguenta mais pagar 140 reais no lugar de cozinha, ninguém aguenta mais pagar 8, 9 reais no litro da gasolina, ninguém aguenta mais pagar 6 reais já no diesel, cadê os caminhoneiros? A base de apoio do Bolsonaro não vai nada? Esperamos que a população em algum momento, assim como fizeram cidadãos e cidadãs do Chile e do Equador possam se mobilizar, se manifestar contra tudo isso, pressionando, então, o governo a acabar com essa política de preços que tira do povo brasileiro e transfere para acionistas, principalmente de outros países. O sinal, agora, todo mundo viu, pagaram 101 bilhões de reais de dividendos acionistas, principalmente acionistas de outros países. A custa de quê? do povo brasileiro. Isso não pode continuar acontecendo, Thalita, e o Lula já disse que isso não vai continuar. Dividendo da Petrobras é para ser revertido em investimento aqui no país, não para sangrar a população e mandar dinheiro para gringo norte-americano que está aqui praticamente se usufruindo do nosso suor, do nosso sangue e do nosso moço. É lastimável o que acontece aqui no país. David, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, pela sua disponibilidade e pelas análises e alertas importantes que você traz. Uma boa tarde para você, um abraço, até a próxima. Uma boa tarde, Thalita, nós da FUP, que agradecemos a oportunidade de nós estarmos aqui com vocês da TVT. Obrigada. Esse é David Bacelar, coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, pessoal, nos ajudando a entender do que se trata então esse aumento anunciado pela Petrobras no preço, no valor dos combustíveis e do gás.